Música Queremos demonstrar ao mundo inteiro E a todos que nos querem dominar Que o Brasil quer ter seus brasileiros Que o homem vai fugir para trabalhar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Kubitschek é o homem Vem de Minas das Pateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Jula Vamos democrata, sete baroninos Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Juscelino Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil Seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino, Budichek é o homem Vem de minas das pateias do sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para a zona Como democrata, gente baralhue Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Do Brasil